. . . . . . Eu acho que estou usando a da caixa. Eles não estão arrumando. A prefeitura arrumando, Nelly. Quando voltar, vai voltar preta. Ah. Brincadeira. Não pegou nenhuma roupa do varal e não colheu, então. Não era nosso. Isso aqui é o rasgado. Não gosto de esguir. Não gosto de esguir. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL